Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Jurassic World Evolution 2. E galera, é o seguinte, no vídeo anterior eu aprendi aqui mais ou menos, né, ainda não consegui usar dessas técnicas aí, pra saber como que funciona a coabitação, né, a habitação de vários dinossauros no mesmo habitat, no mesmo lugar, né. No caso aqui a gente capturou no vídeo anterior o Sinoceratops, ele gosta de coabitar, ele pode habitar com o Composognath, todo mundo pode coabitar com o Composognathus, Onitomimosauridio, Ceratopsidio, Ceratops, né, Ceratopsidio eu acho que é tipo Triceratops, Toros, não, Torossauros que não seria, Triceratops, sei lá, acho que esses que tem o ser, ser alguma coisa no nome, né, Anquilosauros e Adrosauridio, ele não gosta, ó, ih, não, eu falei errado, ele já não gosta de Triceratops, ele já não gosta, ele não gosta de Torossauro, ele não gosta de Carnívoro e não dá pra descer, ali a ficha dele, desce a ficha dele aí, amigo, eita, é que coisa, não, pronto, é, então esquece o que eu falei, ele não gosta não, galera, ele também não gosta não, tá difícil aqui achar a galera que gosta um do outro, hein, tá difícil, vamos lá, vamos fazer mais cercado, vou ter que mandar mais expedição, aliás, acho que o tempo tá acelerado aqui, não tá, não, não, tá normal, acabei que vai faltar combustível aqui, eu nem usei esse negócio aqui, é de reserva, não faz sentido nem usei isso aqui, gente, pena de reserva, não, vamos mandar mais expedições, ah, tem um negócio dos cientistas aqui que eles precisam descansar, galera, peraí, centro de funcionários, ele está descontente, ela, aliás, descanso, vamos mandar descansar e descansar, motivação tá alta, domínio de bem-estar, só temos dois cientistas, no momento que obviamente são os mais recentes, que estão dispostos a trabalhar, afinal os outros também, as outras, né, estavam sobrecarregadas, né, não é culpa delas, vamos ver aqui quem que a gente vai trazer aqui, Parasauro Lofo, Baryonyx, a gente vai trazer dinossauros carnívoros, porque os carnívoros atraem mais visitantes e, né, já que não tá tendo coabitação aqui, então, vamos então chutar o balde, então, né, galera, acho que eu vou fazer até pro lado de cá, ó, agora, o aeroporto ali, vamos fazer aqui o cercado, qual que é o limite, o limite é ali, vou fazer já do lado de cá, vou puxar esse caminho por onde, deixa eu pensar por onde eu vou puxar esse caminho, né, vou puxar esse caminho por aqui, vamos começar a cerca mais ou menos, mais ou menos aqui, ó, 1, 2, 3, 3 de distância, agora reto, linha reta, linha reta, se alinhe, alinhou, pronto, 1, 2, 3, de medida ali, né, linha reta, linha reta, por favor, 1, 2, 3, linha reta, por favor, 1, 2 e 3, fechou aqui, beleza, fizemos aqui um quadrado gigante, é isso que a gente quer, vamos aqui no ambiente, demolição, vou colocar aqui pra tirar um pouco dessa floresta, tem floresta demais aqui, pronto, vamos aqui do lado, colocar aqui água, vou colocar água, deixa eu ver, vou colocar água aqui, pequeno lago aqui, e um pouquinho do lado de cá, ó, pronto, acho que tá bom assim, vou colocar aqui, ainda não sei qual tipo de alimento que eles gostam, né, então não posso arriscar colocar, portão, vou ter que colocar um portão, peraí, galera, como outras celas podem ficar aqui do lado, vou colocar o portão por aqui, né, portão, deixa eu ver, aliás, o que é esse negócio aqui, ó, cerca elétrica, cerca elétrica pequena, e qual que é a diferença? Ah, lá eu tô usando a cerca mais barata que tem, ó, tem uma cerca aqui um pouco mais avançada, ah, que burro, Ah, deixa até pra depois que custa mais energia, né, galera? Custa mais energia, então a gente não quer isso não. Vamos voltar, já, vamos receber os dinossauros, ó, capturamos dois Baryonyx, ninguém, não, um só, perdão, um fugiu, um foi capturado. Vamos transportar agora, porque também eu quero saber o que ele gosta. Enquanto ele tá vindo, já vamos colocar aqui, o que eu preciso pra saber se ele vai ficar bem ou não, vamos designar a equipe pra cá, Ih, já tô no máximo, não dá mais pra colocar, vou ter que colocar mais uma aqui em operações, centro de resposta, é a guarda florestal, é, esse aqui, centro de resposta rápido, vou ter que colocar mais um dele. Colocar aqui do lado. Caminho. Beleza. E agora sim eu posso... Opa, peraí. Designar. Ah não, ainda tá construindo. Ainda não dá pra designar nada. Tá construindo ali. Bom, enquanto ele constrói, vamos continuar aqui o que a gente tava fazendo. Instalações, perdão. Colocar aqui pra ver o Baryonyx. Ou Baryonyx. Colocar aqui caminho. Linha reta pra cá. Linha reta pra cá. Vai ficar meio estranho, mas vai funcionar, que é o que importa pra gente. Linha torta pra cá. Pronto. Os caminhos. Os energia. Já posso adicionar aqui? Já posso adicionar. Pronto, galera. Unidade médica de... Também não tem. E também não tem pilotos ali também. Então vou ter que colocar mais coisas aqui das operações... Das instalações... Não, das operações mesmo. Unidade médica, né? Vou ter que colocar mais uma. Deixa eu ver onde eu vou botar isso aqui, né? Vai ficar esquisito, mas dá pra colocar aqui, né? Vamos lá. Enquanto as coisas acontecem... Passar por aqui no meio. Passar por aqui. Mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Pronto. Pronto, meu amigo. Vamos ver. Acho que ele já analisou ali. Vamos ver o que o peixe... Ih, olha lá. Tá tudo certinho. Ih, dessa vez... Não, não tá tudo certo, não. Falta pedra, água... Ih, ele quer mais água. Ah, porque ele come peixe, galera. Que burro. Eu já tinha que ter calculado isso aí. Ele come peixe. Vamos aumentar, então, a área de água aqui desse bicho aqui. O bicho quer água. O bicho gosta de água, meu filho. Tem jeito. Deixa eu ver. Pera aí. Falta o pedra e o peixe. Tá, vamos colocar aqui o peixe. Dá pra colocar dois alimentadores aqui? Dá pra colocar dois alimentadores aqui, ó. Pronto. Precisa de dois? Acho que não, mas... Melhor não faltar, né? Ih, ele quer pedras, né? Pintura, pedra. Aqui, ó. Pintura de pedra. Pronto. Vamos pintar aqui de pedra as coisas. Uma área de pedra. Aumentar aqui. Agora a pintura aqui, né? Pronto. Fazer uma prainha aqui pra ele. Cadê você? Eu quero saber se tá tudo bem agora pra você. Felicidade 100%. Pronto. O bicho agora tá felizasso, galera. Gosta de compsognato. Todo mundo gosta de compsognato, mas não tem compsognato em lugar nenhum. Pronto. Ele já tá feliz e a gente ainda não conseguiu concluir os 3 mil ali. Caraca, tá difícil de concluir isso aí, hein? Vamos repor tudo aqui. Você. Você era pra funcionar só em emergência, mas você tá sendo usado o tempo todo? Não faz muito sentido, né? Ah, na verdade o nome é só gerador reserva, galera. Na verdade não tem nada a ver. Por se ele vai entrar em emergência. Só gerador reserva. Olha lá. Gerador reserva. Um, dois. Esse aqui é o quatro. Cadê o três? Não faz sentido. Porque aquele ali é um, dois e quatro. E o três? Não tem o três, não? Enfim. Vamos lá. Estamos, na verdade, quase conseguindo ali o negócio da avaliação, hein, galera? Deixa eu adiantar o tempo aqui. Vamos ver se sobe ali. Dois, nove, meia, três, ó. Dois, nove, meia, três. Faltando pouca coisa, hein? É, não vai adiantar muito esse negócio do tempo, não. Voltar o tempo normal. Vamos colocar mais expedições. Parasauro, Brachiosauro, Chasmossauro, Torossauro e Diplodoco. Vamos, então, de Brachiosauro, meu amigo. Brachiosauro, meus queridos, Brachiosauro, ele não quer a cerca, cara. Eu reclamei, mas eu não quero não, porque vai gastar muito dinheiro. Ele necessita de uma área muito grande, galera. Muito grande mesmo. Então, vamos nos preparar aqui para uma área bem grandona. Será que isso aqui vai ser o suficiente? Acho que eu vou fazer até aqui. E vamos ver o que vai dar, né? Melhor do que eu gastar muita área aqui, né? Sem necessidade. O dele, se der, eu vou fazer 4x4, ó. Vou fazer quase o quinto aqui, ó. O outro está ali. Eu quero manter linha reta com esse aqui, ó. Pronto. A área é grande. Então, eu espero que o veículo sob ameaça, onde? Justamente ali no Baryonyx, ó. O Baryonyx, né? Perigo para o veículo. Certo. Vamos colocar aqui as coisas que ele vai precisar. Aqui, no caso, vai ser água. Vou fazer uma fonte única de água, dessa vez. Deixa eu ver. Portão. Importante. Esse negocinho aqui é para fazer a leitura. Doze dinossauros. Vou até colocar já. Guarda aqui. Mais. E galeria de observação, que a gente só tem esta aqui por enquanto, né? Também eu vou precisar tirar essas árvores do meio, senão ninguém vai conseguir ver os dinossauros. Moda demolição. Espera aí. Pronto. E agora, caminho. Vou tentar passar um caminho aqui no meio também. Boa. Que aí facilita as pessoas andarem aqui, né? Não dá toda essa volta. Tá bom, né? Fiz bastante caminho para ninguém ficar chateado aí. Acelerar aqui o tempo. Na verdade, já está quase terminando ali a expedição. Encontraram um brachiosauro. Vamos transportar agora. Transportando o espécime no momento. Desculpa aí, gente. Espécime transportado. Pronto, chegou. Lista de saraifa cheia. Como esse novo objetivo. Lista de saraifa cheia. Nossa, tem um... Cadê o guarda florestal novo? Na base. Quando você está na base, eu estou precisando que você cheque lá o brachiosauro, meu filho. Bora. Bora com isso. Provavelmente ele está infeliz, porque estava quase concluindo a missão ali. Conforto. Vamos ver. Deixa eu até parar o tempo aqui. Nós ausente, doença não diagnosticada e conforto baixo. O conforto, no caso, tem a ver com só a alimentação. O espaço que eu dei para ele, na verdade, ficou bem ajustado ali, né? Passou um pouquinho, mas ficou bem ajustado. Então a questão é mais a alimentação e a doença que ele tem ali, né? Vou colocar aqui, então, nós para ele. Aqui, nós. É isso aqui, ó. Talvez tem mais alguma coisa. Não, é isso aqui mesmo, galera. Prontinho. Vamos, então, colocar aqui nós. Para o nosso querido brachiosauro, né? Ninguém vai passar fome aqui, não. Ninguém vai passar fome aqui, coitado. Vamos ver. Missão concluída, Pensilvânia. Conseguimos concluir a missão da Pensilvânia, meus amigos. Esse era o nosso objetivo na Ilha Nublar. Um lugar onde os dinossauros pudessem finalmente prosperar. Com exceção do... Vulcão. Óbvio. É uma exceção das grandes. Acho que todos podemos nos orgulhar do que conquistamos aqui. Mas... Mas o quê? Eu saquei pelo seu tom. Tá, tá. Só fico pensando no que a Dua planeja. Não caio nesse papo de controlar o passado para salvar o futuro. Pois é, o Lambert chegou a mencionar que estão movendo alguns animais para um local secreto. Ele não quis dizer, ou não sabe dizer, quem tá por trás disso. Só sabe que não é o DPV. Parceiros externos? E a gente fica de fora da parceria. Muito bem. Campanha Oregon. Oregon, acho que é. Há relatos de espaço aéreo contestado no noroeste do Pacífico. O DPV foi cham... Não deu pra ler. Você tava falando de coisa... Os meus relatos vieram do controle de tráfego aéreo do aeroporto de Seattle, Tacoma. Mas passamos a receber sinais de radar do Portland International. Estão viajando pro sul. Por causa do clima, provavelmente. Concordo. Estão migrando. Mas... E se um dos animais decidir brincar de pega-pega com um avião comercial? O mundo moderno e o pré-histórico em uma rota de colisão direta. Vê-se. Vamo lá, galera. Precisei pausar ali porque tava precisando tossir. Se o Lambert forem capazes de fazer o que prometeram, precisaremos de instalações para os voadores. Vamos começar com as redomas de aviário. E um centro de incubação. Ah, e um centro de expedições. Também. Mas, como você sabe, o tempo não está do nosso lado. Aviário. Aviário. O aviário é um complexo de redomas que pode hospedar répteis voadores. Redomas de aviário devem ser fixadas nas bordas umas das outras para formar um único complexo. Cada complexo precisa de um centro de incubação de aviário para funcionar e galerias de observação de aviários também podem ser anexadas para conseguir visibilidade. Galera, o que eu ia comentar é o seguinte. Deixa eu até pausar o tempo ali. É que, pelo fato dele ter falado lá na descrição de negócio de espaço aéreo, eu já imaginava que a gente ia ver dinossauros voadores aqui. O que vai ser interessante. Vai ser a primeira vez que eu, pelo menos aqui no jogo, vou interagir tanto esse quanto o segundo. Porque o segundo não tinha dinossauros voadores, né? A gente vai ver aí como é que funciona, certo? Eu imagino que mais para frente vai ter até dinossauros aquáticos também, como o mosasauro. É que vai ser bem legal. Seguinte, esse vídeo vai ficando por aqui. Vamos continuar no próximo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, me segue aí nas redes sociais. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau.